Garantido Se amar você é minha sina Nasci pra te amar Sou louco por você Alucinadamente apaixonado Se a cura desse amor Se escreve de vermelho Meu garantido Minha cura é você Meu touro lindo Touro branco, bom e amado Sou garantido Torcedor apaixonado Vou cantar Declarar Gritar pro mundo inteiro Que eu sou louco por você Se te amar é loucura Sou louco sem cura Eternamente apaixonado Por você Se te amar é loucura Sou louco sem cura Oh, galera, galera Esse é o amor que não tem cura Da minha inimitável galera Meu touro lindo, touro branco, boi amado Sou garantido, torcedor apaixonado Vou cantar, declarar, gritar pro mundo inteiro Que eu sou louco por você Se te amar é loucura, sou um louco sem cura Eternamente apaixonado por você Se te amar é loucura, sou um louco sem cura Oh, 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 oh Tchau, tchau